Como você sabe, minha casa é muito grande. E é muito bonita, mas ainda faltava uma coisa nela. Um campo de futebol. A gente até tem um campo de futebol aqui dentro do condomínio. Então eu decidi chamar o Yagueira e o Gelli pra me ajudar nessa missão. Bora lá! Eu já coloquei até minha roupa de engenheiro pra começar a projetar o nosso campinho. E aqui estão meus alunos de engenharia. Mas Luizinho, a gente precisa fazer engenharia pra construir um campinho. Claro né, Gelli, você acha que fazer um campo de futebol é fácil? Exige muitas contas matemáticas, por isso eu sou muito bom. Pra fazer o nosso campo, a gente precisa calcular a área do terreno que a gente tem. E o terreno que a gente tem é exatamente esse aqui. É basicamente o quintal da minha mansão. A gente até teria esse espaço aqui, mas não dá pra construir o campo aqui porque tem concreto no chão. E é impossível tirar isso do chão. Ao menos que a gente explodisse, né Luizinho? Claro que não, a gente não vai explodir nada aqui. Cada um de vocês vai ter uma hora pra me trazer o melhor projeto arquitetônico do nosso campo. Por isso cada um de vocês tá com essa prancheta na mão. Então vocês têm uma hora pra me trazer o melhor projeto e valendo! E rapaziada, eu vou usar essa prancheta aqui pra fazer o esboço do campinho aqui da mansão da Tropa do Raio. Vamos começar nessa parte aqui assim ó. E fazer um campinho bem retangular. Caramba, tá ficando bem legal. E eu até peguei essa canetinha verde aqui pra ser tipo a grama. Bom rapaziada, eu já tô aqui preparado pra fazer o meu esboço. Então eu vou começar aqui com o lápis preto. Aqui eu fazendo uma linha desse lado aqui assim, bem fraco depois eu deixo forte. O projeto do campinho fica bem da hora rapaziada. Espero que o meu projeto seja escolhido. E agora eu já tô fazendo as delimitações do campo mano. Aqui é a área do goleiro, aqui é a outra área do goleiro e até o círculo central do meio de campo. Vai ser bem importante a gente fazer tudo isso no nosso campo também. Bom rapaziada, já comecei a fazer aqui também as marcações do campo. Já tenho aqui a marca do pênalti, a área e a pequena área e até a minha lua. Agora eu vou partir pra fazer o meio campo. Eu também peguei uma treina pra gente medir o tamanho desse campo. Vou colocar aqui bem numa parede e vou medir até a outra parede. Pra isso eu vou precisar usar meu pé e ir andando devagar. Acabei de medir aqui e deu 45 metros de uma área até a outra. E eu preciso passar essa medida pros meninos antes que eles acabem o projeto. Yagueiro, o nosso campo tem as seguintes medidas. 45 metros de comprimento, mas a gente deve ter que deixar uma folga. Então eu pensei na gente deixar 2 metros e meio pra cada lado. Pra gente ter 40 metros de campo. Segundo a engenharia, Luizinho, a gente tem que fazer desse jeito aqui ó. Pra marcar o campo da maneira correta, galera. Vocês ainda vão aprender isso. 20 metros. Um do lado até o outro aqui. Assim qualquer pessoa pode olhar e ter a certeza do que tá fazendo. A metragem certa. Eu pensei que a nossa pequena área deve ter uma medida de 3 metros. Eu tava indo fazer a pequena área logo agora. Ainda bem que você me falou então. 3 metros? 3. Temos então 3 metros, Luizinho. Enquanto a nossa grande área deve ter 5 metros. Então vamos colocar aqui, rapaziada, 5 metros. O círculo central deve ter um raio de 2 metros e meio. Raio pra vocês que não sabem, é a medida do ponto central até qualquer extremidade do círculo. Isso porque se eu medir daqui, daqui, daqui ou daqui, tem um círculo perfeito, tudo tem que dar 2 metros e meio. E, 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 calma, calma, e um detalhe, desse lado até o outro a gente tem quantos metros? Eu não medi isso, vamos lá comigo me ajudar. Ô rapaziada, o Luizinho já passou aqui, me passou até as medidas do campo corretamente, porque na área tem 3 metros, a grande área tem 5 metros. Então tá tudo perfeito, tudo certo, vou terminar só de colorir aqui e tamo junto. Pra medir de um lado até o outro a gente não precisa nem de uma trena, é só a gente contar com passos, ó. No olho eu já sei que vai dar 10. Qual é o que você falou, Yaguir? 10. Exatamente. Tempo finalizado, meninos. Deixa eu ver o projeto que eles me trouxeram, hein. Caramba, deixa eu ver os dois projetos e olha só, mano. Pelo visto, o Gelli caprichou bastante. O projeto dele ficou bem bonito. O gel do Yaguira foi mais técnico do que artista. Mas de toda maneira, a gente já tem nossas medidas. E diz aí, qual dos dois projetos vocês gostaram mais? Meus amigos, agora eu tenho mais uma tarefa pra vocês. Qual, Luizinho? Eu preciso que vocês encontrem um par de traves pra gente botar no nosso campinho, né? É fácil, é só você comprar. O negócio é que eu tô sem dinheiro. Eu acho que eu tenho uma ideia. É, então bora lá. Acabamos de chegar aqui na Decathlon, que é uma loja que a gente pode encontrar tudo pra fazer o nosso campinho. Nessa loja a gente encontra tudo de esporte. E pra fazer o campinho a gente veio no lugar certo. Tem muita coisa aqui, a loja é muito grande, olha só. E a gente já consegue ver algumas bolas de futebol. PSG, Master City. Tem até bola de basquete aqui. Faz uma cesta ali, Iago. Ele errou. Ô, Iago, põe a bola lá de novo. Não, não, não. Ô, Iago, põe a bola lá de novo. Não, não, não é possível que eu vou errar. Então vai, então vai. Isso. De três pontos. Agora sim ele acertou, mas também tava mais perto de tudo, né? E olha só, rapaziada. Aqui tem umas meias de jogar futebol. Inclusive, tem muitas chuteiras aqui. Olha só essa chuteira aqui nova, mano. Pera aí, o Iagoira tá me chamando. Ah, caramba, Iagoira. Você encontrou vários gols, mano. Tem gols gigante, um pouco menor. Um pouquinho menor e ainda tem um menor ainda. Caramba, Iagoira. Mas sabe o que eu tô achando, mano? Como é que a gente vai fazer o desafio de travessão, acertar o travessão? Esse gol aqui é basicamente a grossura de dois dedos, meu. Olha só, não vai dar pra fazer o desafio de travessão, né? Verdade, mano. Esse gol aqui, ele não é propício, podemos dizer, pra fazer o desafio de travessão, né? Então parece que a gente vai ter que procurar mais. É, esses gols aqui são bem bonitos, mas eu não vou conseguir treinar o travessão. E se eu levo um golzinho desse, talvez eu até pare de ser o rei de travessão. Mas o que eu mais gostei aqui foi esse tanto de bola que a gente achou. Realmente tem bolas infinitas aqui, Iagoira, olha só. Só não tem a bola da tropa do raio. Aí nem adianta, né, Luizinho? É a nossa bola preferida, a bola da tropa do raio. Então, não esquece. É, tem muita bola bonita aqui, mas eu gosto de jogar e pra bola que eu projetei. A gente tava planejando fazer o campinho de futebol na nossa mansão, mas eu acho que eu tô mudando de ideia. E tô querendo construir um ringue pra lutar boxe. Olha só, Iagoira, ó. Acho que eu tô bem forte. Mas olha só, pra não machucar a mão, eu acho que é importante a gente usar uma luva, né? Agora sim. Tô me sentindo ainda mais forte, mas eu acho que eu prefiro futebol. E agora sim, a gente tá saindo da loja. Compramos algumas coisas aqui, mas a gente ainda não vai mostrar pra vocês, né, Iagoira? Vamos deixar uma surpresa pra daqui a pouco. Ô, Luizinho, essa aqui é a trave que a gente achou. Caramba, mano. Tá muito boa essa trave. O único problema é que eu tô vendo que essa trave não é nova, né? Olha só, aqui ela tá bem suja, então talvez a gente vai ter que fazer um trabalho de restauração nela. Mas pra sorte de vocês, eu tenho um pouco de tinta. E se eu começar a passar tinta, a trave volta a ficar nova. Olha só, rapaziada, ela tá ficando bem branquinha, ó. Vai ficar igualzinho uma trave nova e o nosso campinho vai ficar maravilhoso. Bom, rapaziada, fazer esse campinho tá realmente muito mais difícil do que eu imaginei. A gente começou a planejar o nosso campinho na mansão de manhã. E agora já dá pra ver até que tá escurecendo. Luizinho, a gente ainda tem que ver essa grama aqui, que ela tá amarela, mano. A grama tem que ficar verdinha, bonitinha. A gente ainda tem que comprar uma tinta específica pra poder passar na grama e fazer as marcações. Até porque senão a gente estraga a grama, né, Luizinho? Ainda temos que colocar a rede e reformar o nosso gol. Então, se vocês querem ver a continuação da construção do nosso campinho de futebol dentro da nossa mansão, vamos bater o recorde e deixa um milhão de likes nesse vídeo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra Tropa do Raio, hein? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri